Boa tarde, 23 de setembro, começamos o novo canal teórico, agradecendo a participação do doutor Lívio, sempre muito gentil, generoso em vir aqui apresentar a sua experiência e aí os residentes têm certeza que vão aproveitar essa nova aula, não é mais uma aula, é mais um bate-papo, porque ele é um médico muito prático, não é professor nem didático, ele vem aqui para trazer a experiência pessoal dele, que é muito grande, num tema que foi solicitado pelos residentes, que é essa ferramenta uterina. Então eu vou passar a palavra aqui, em nome da residência, agradecer novamente a presença do doutor Lívio no nosso canal teórico. Boa tarde, a gente vai tratar hoje do assunto muito comum da ginecologia, um assunto muito comum na ginecologia, que é o sangramento uterino anormal. A gente sabe que em ginecologia a gente tem três sintomas, sinais que são básicos em todo o processo, que é sangramento, dor e corrimento. Então, nessa tríade, o sangramento ele toma uma importância extremamente comum e no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente tem que lidar com ele de formas não tão, digamos assim, metodizadas, protocoladas, porque a gente tem as nossas dificuldades do SUS em relação aos serviços particulares, em relação à capacidade de prover medicamentos e prover meios para os pacientes do SUS. Eu vou dirigir aqui a minha coisa, eu vou falar de algumas outras coisas, mas eu vou me centrar mais em relação ao SUS. Definição. Essa definição parece uma coisa óbvia, mas é um sangramento proveniente do corpo uterino em sua regularidade ou no seu volume. É um sangramento anormal proveniente do corpo uterino na sua regularidade e volume. Por quê? A gente exclui colo dessa leva de sangramento uterino, embora o colo seja parte do útero. Mas aí, nesse tópico, a gente separa. Aquelas denominações, elas são meio obsolescentes. Aqueles termos, vários termos que designavam os diferentes tipos de sangramento anormal. Os diferentes tipos de metrorragia, menomenorragia, enfim, esses termos foram um pouco, caíram em desuso e não são muito cobrados de forma nenhuma. A gente tem que procurar definir as causas do sangramento anormal. Então, essas causas aí não estão por ordem de frequência, não. Elas estão por ordem mais porque eles, quando estudaram e fizeram essa coisa mais didática, eles botaram essas palavras, essas patologias, por exemplo, como causas estruturais e não estruturais. Antigamente, se chamava muito hemorragia disfuncional ou hemorragia anatômica. Isso também não se usa mais. Se usa estruturais e não estruturais. Então, as estruturais, que seriam as anatômicas, é o polipodenomiose, leiomioma e malignidade, hiperplasia. Então, por que está nessa ordem aí? Está nessa ordem porque as escolas americanas botaram em termos de palm, de palma da mão, para gravar, né? Então, é pólipo, adenomiose, leiomioma e malignidade, e as não estruturais, que é coin de moeda. Enfim, e o S ali do plural da moeda, as não específicas, né? Enfim, vamos começar a falar pelos pólipo. Daqui a pouco eu entro, quando eu entrar no tratamento e na abordagem, na diferenciação, a gente vai ficar mais claro isso. Pólipo. Pólipo é uma coisa muito comum que vocês vão encontrar no dia a dia, principalmente em resultado de exame de ultrassonografia, né? Então, os pólipos, eles, na grande, 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 imensa maioria deles, eles são benignos. E eles são também, na grande, grande maioria deles, eles são assintomáticos. O que que eles são os pólipos? Os pólipos é um tecido glandular que faz uma projeção polipoide acompanhado daqueles vasos endometriais, que são vasos frágeis, vasos débeis. Então, com frequência, eles sangram, mas sangram pouco. E o sangramento típico do pólipo é um sangramento que é um sangramento pré e pós-menstrual. A paciente refere que a menstruação começa um pouquinho, daqui a pouco ela para e daqui a pouco ela vem de novo. E depois, quando ela vai embora, ela aparece mais um pouquinho. Isso é um sangramento típico do pólipo. Porque esses vasos, eles são muito frágeis. Então, há o sangramento. O mais comum no nosso meio das lesões estruturais é... Ah, não. Antes do leumioma, ele fala da adenomiose. A adenomiose é uma patologia que, há uns anos atrás, o diagnóstico dela prévio. Era muito dificultado porque não se tinha... Era mais resultado anatomopatológico. A paciente... A adenomiose, ela também é denominada endometriose interna. Porque é como se fosse ilhotas de endométrio incrustadas dentro do miométrio. Mas não sai da... Quando a gente fala em endometriose, a gente pensa em tecido endometrial fora da cavidade uterina. Em outras cavidades, na cavidade pélvica, no ovário principalmente, trompa. E vários órgãos, até órgãos externos. Enfim. A adenomiose, essas ilhotas, o que elas fazem no útero? Não se sabe muito bem por que elas saem do endometrio e vão ficar incrustadas no miométrio. Elas respondem mal, mas respondem aos processos hormonais. E, na verdade, ela dá dor na época pré-menstrual e menstrual. E o útero cresce. Ele aumenta de tamanho. É um útero grande. É um útero que, por ele ser grande, ele tem um tecido maior endometrial para sangrar. Então, é comum aumento do sangramento menstrual na adenomiose. A adenomiose, o tratamento dela é diferente da endometriose pélvica. O tratamento para a endometriose pélvica não funciona tão bem quanto na adenomiose. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre tratamento. Então, vou falar só mais um pouquinho da adenomiose, que eu esqueci de falar. A adenomiose é a mais encontrada em mulher mais madura e a causa de dispareunia também. Ao mesmo tempo do sangramento, você tem dor à relação sexual com a adenomiose. A adenomiose e uma dor pélvica, principalmente na segunda fase do ciclo, que você tem uma sensação de peso. A paciente refere peso mesmo no baixo ventre. Leia miomas. Os miomas são super comuns de todo mundo aqui. Porque os miomas são uns tumores muito benignos, extremamente comuns. Cerca de 25% a 30% de mulheres têm miomas assintomáticos. Dessas 25%, uma pequena percentagem precisa de tratamento cirúrgico. Os miomas podem se localizar em relação ao endométrio, em relação à serosa que recobre o útero. Ele pode ser um mioma submucoso, que rechaça o endométrio. Esse mioma submucoso não precisa atingir grandes volumes para ele dar problema, não. Mesmo um mioma pequeno, ele dá problema porque, de alguma maneira, ele adelgaça o endométrio e gera sangramento. O mioma intramural, que ele não rechaça o endométrio, mas ele está dentro da parede uterina, ele, de alguma forma, ele causa sangramento também. Não precisa ser um grande mioma, porque ele atua na dinâmica das contrações uterinas que ocorrem e na própria função ali do vascular daquela nutrição, daquele endométrio. Já os submucosos são mais inocentes. Os submucosos, eles podem atingir grandes volumes e sem ter problema maior em relação ao sangramento. A hiperplasia, a malignidade de hiperplasia, é uma coisa que acontece nas mulheres mais velhas, principalmente nas mulheres mais maduras. Então, acontece próximo ou pós a menopausa. Sempre que você tiver um sangramento, um ano após a menopausa, você tem que pensar em malignidade ou uma hiperplasia com alguma tipia. Enfim, e as causas não estruturais? As causas não estruturais, primeiro, é que a gente não vê com frequência, não pensa muito nas coagulopatias, que elas existem e começam a ter hemorragia desde a juventude, das primeiras menstruações. Então, a gente tem que pensar que a síndrome de Volvo e Lebran, deficiência do fator 8, não é uma coisa tão incomum assim. A gente estuda isso, pensa que só tem no livro, não. Mas a gente tem e, se a gente pesquisar, a gente vai ver que isso é a causa de hemorragia e, muitas vezes, tarda o diagnóstico. Porque, enfim, as causas ovulatórias. As causas ovulatórias, elas são bastante comuns. Eu acho que elas são as mais comuns. Porque a gente tem muito a síndrome do ovário policístico, ela é muito comum, ela é extremamente comum a síndrome do ovário policístico. Vocês todos já devem conhecer essa patologia, que é uma disfunção, não é um problema do ovário. É uma disfunção do eixo todo. Vem lá do hipotálamo, passando pela hipófise, chegando lá no ovário, você tem uma disfunção que, geralmente, é de causa não determinada e ela tem uma, digamos assim, uma pleia de sintomas. Você pode ter um quadro completo da síndrome do ovário policístico, que você tem efeitos androgênicos. Você faz o diagnóstico, muitas vezes, só em você olhar para o paciente, você faz o diagnóstico. É uma paciente que tem obesidade truncular, é uma paciente que tem aumento do pelo, esses pelos onde não são normais na mulher. Você tem a pele extremamente oleosa. E a obesidade centrí, a obesidade de tronco. É uma coisa muito comum. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas já começam, já na puberdade, elas já apresentam esses sintomas de irregularidade menstrual. Com longos períodos de amenorréia e, depois dessa amenorréia, você tem um sangramento abundante. Geralmente, esses sangramentos anovulatórios são sangramentos indolores. Eles são sangramentos que a pessoa não tem cólica. Não é comum essas mulheres, além da hemorragia, elas terem muita cólica. Não tem. Porque os ciclos que dão mais cólica são os ciclos ovulatórios. Mas acontece que a gente tem que tratar essas pessoas com muito cuidado, porque isso é uma coisa que não cura. Porque nem seria uma doença. É uma condição de disfunção do eixo hipotálamo, hipófise ovário. Mas o que a gente... Eu vou falar no tratamento mais adiante aí. As causas endometriais. As causas endometriais, você pode ter um processo inflamatório do endometrio, por algum motivo, por algum motivo, enfim. E as causas não específicas. Medicação que altere o eixo, principalmente medicamentos psicotrópicos. Enfim. Vamos falar mais um pouquinho de cada coisa dessa. A propedeutica. História e exame físico. Isso aí é fundamental. Em qualquer coisa de medicina, você tem que valorizar a história e o exame físico. Por exemplo, a história de uma pessoa com ovário policístico, ela já refere desde a menarca. Ela já começa a ter ciclos irregulares e uma facilidade de engordar. É a queixa e muita acne. Muita acne. E, à medida que ela vai ficando mais velha, vão aparecendo. Isso vai ficando mais exuberante, esses sintomas. E a metrorragia, ela aparece. Enfim. A ultrassonografia. Ah, o exame físico. O exame físico é básico. Até porque sangramento uterino. Às vezes, a gente tem uma história. Ah, não, não examina porque está menstruada. Não examina porque está sangrando. A própria paciente chega, muitas vezes, para a gente, para dizer assim. Ah, não, doutor. Não quero ser examinada, não, porque eu estou sangrando. Aí, a gente tem que dizer. Não, muito pelo contrário. Por você estar sangrando, você precisa ser examinada. Porque a gente tem que ver se esse sangramento está vindo de dentro do útero. Porque é muito comum, principalmente pacientes que não têm preventivo, com alguma regularidade mínima, você poder ainda achar no nosso meio um câncer avançado. É uma coisa que não é rara. A gente vê isso e, às vezes, no próprio exame ginecológico, a gente vê isso. Da mesma forma, as coisas menos graves. Você tem um processo inflamatório, orna o colo uterino. Mas aí sai desse título de sangramento uterino normal. Aí já é patologia cervical, já é uma outra história. A ressonância magnética é uma novidade. É uma novidade que está sendo muito usada. E eu acho que está sendo até um pouco excessivamente usada. Porque, da mesma forma com que há 40 anos atrás não se tinha ultrassonografia, não existia ultrassonografia há 40 anos atrás, e a ultrassonografia virou uma coisa completamente corriqueira, a ressonância magnética está indo por esse caminho. Então, hoje, o que a gente não conseguia fazer, lá no slide anterior, quando a gente falava de adenomiose, que a gente só... Se vocês pegarem os livros mais antigos, você vai ver que era um diagnóstico estopatológico, era um diagnóstico pós-cirúrgico. Hoje, a gente, com a ressonância magnética, a gente já tem uma... Com a ultrassonografia, a gente tem uma suspeita. Com a ressonância magnética, a gente tem um diagnóstico de adenomiose. Geralmente, o útero é um útero grande, um útero mais de 10 centímetros, um útero que a gente... Que a ultrassonografia já viria, né? Mas a ressonância vê os pequenos focos incrustados no útero. A esteroscopia é a grande novidade que, infelizmente, o SUS ainda não disponibilizou. E aí a gente fica, às vezes, muito perdido, porque a gente estuda, a gente vê determinados protocolos indicando para você fazer a esteroscopia no sentido de ter uma esteroscopia diagnóstica e, às vezes, ter uma esteroscopia cirúrgica mesmo, uma esteroscopia de você fazer biopsiar, porque você faz a ultrassonografia, você vê uma hiperplasia de endométrio numa mulher mais madura, ou mesmo, a não ser que seja uma mulher muito jovem, uma mulher mais madura, você tende a querer saber se aquilo é uma coisa benigna ou que tem alguma chance de se tornar uma coisa mais complicada. Então, a esteroscopia seria o diagnóstico em detrimento da coretagem semiótica, que é uma coisa antiga, mas é uma coisa que a gente dispõe, é uma coisa diagnóstica. E a gente esquece, muitas vezes, que existe esse recurso em função da esteroscopia. E a gente acaba... teve durante muito, muito, muito tempo, antes da esteroscopia, a coretagem fazendo o papel de diagnosticar essas patologias endometriais. Se você tem uma hiperplasia atípica, uma hiperplasia que venha no futuro a gerar o câncer de endométrio, ou o próprio câncer de endométrio, que é uma coisa que não é tão raro assim. Vamos para a próxima? O ciclo menstrual parece uma coisa meio básica nisso, mas é mais ou menos isso. A duração a gente aceita como normal, de 24 a 38 dias, num fluxo de até 8 dias, e num volume de 80 ml. Alguém mediu isso. Mas é esse o tipo normal. Quando a gente está na prática, 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 principalmente a gente que é ginecologista, há outra coisa. A gente sempre tem que comparar a mulher com ela mesma, para a gente saber se ela está sangrando muito ou está sangrando pouco. Eu ia falar uma coisa de gênero do médico e da médica. Geralmente, as pessoas, às vezes, fazem analogia consigo própria ou com, sei lá, enfim, você tem que fazer uma... Quando você discutir sobre sangramento uterino anormal, você tem que ver como era o ciclo desta pessoa durante a vida dela. Não você comparar com o seu, comparar com o que você acha que está normal. Mas na prática, na prática, o que a gente usa fazer? A gente usa calcular, principalmente a gente que é ginecologista homem, a gente procura, para a gente saber se é muito, se é pouco, se é mais ou menos, a gente procura saber o seguinte. Minha senhora, quantos módicos a senhora gasta... Módicos não, módicos é... Estou fazendo propaganda, né? Nem desiste mais, né? Quantos absorventes você usa durante o seu ciclo menstrual? Se passar de 20, a gente já começa a achar que é muito. Quantas vezes você levanta à noite para trocar um absorvente? Se levantar mais de uma vez, já é muito. E, enfim, é uma medida que a gente... E outra coisa também é o coágulo, né? O coágulo é uma coisa importante para a gente caracterizar o excesso de sangue. Geralmente, pode ser normal você ter coágulo, mas coágulo em torno de um centímetro, centímetro e meio, por aí. Quando você começa a ter grandes coágulos, você, de alguma maneira, você já caracteriza a metrorragia, né? Agora, vamos falar do tratamento. o tratamento. O tratamento, a gente precisa, antes de mais nada, a gente tem duas situações para a gente ver aqui. Primeiro, o tratamento, você vai ter que individualizar, saber o que essa mulher tem. E você, ao mesmo tempo, vai ter que fazer o tratamento em si. Mesmo antes de saber o que ela tem, você vai ter que começar, de alguma forma, a medicar essa paciente. A gente tem, a gente é mais acostumado a fazer a terapia hormonal. A terapia hormonal, independente da causa, independente da causa, a gente melhora a paciente com a terapia hormonal. Num sangramento agudo, você pode usar uma pílula anticoncepcional combinada, dessas de 30 a 35 micrograma de etnil estradiol, que a gente tem a de 20, que é aquela que a gente tem nas nossas unidades, o ciclo 21. É um exemplo delas, tem microovular, tem vários dessa coisa. e tem as que têm uma quantidade de estrogênio mais alta. Porque, na verdade, o estrogênio, ele é o grande que incessa a hemorragia. Antigamente, no Brasil, não tem mais, não. Mas tinha até um medicamento de estrogênio que você fazia venoso para diminuir a hemorragia. Mas, muitas vezes, você está tratando, mas você pode estar agravando a causa do negócio. porque se for uma hemorragia não estruturais por anovulação ou por hiperplasia de endométrio, você fazer só o estrogênio puro, você está melhorando naquele momento, mas aquela coisa ali na frente vai ter prejuízo. Então, a terapia hormonal é uma coisa prática. Esses anticoncepcionais de 30 e de 35, vou dar exemplo, Diane, 35, Selene, enfim, vários outros. E os de 30, vou dar um exemplo, Tamisa, 30, a gente vê um de 30 de etniostadiol faz de seis em seis horas durante os quatro, cinco dias, não deve passar de sete, mas, e depois, quando cessa a hemorragia, você começa a fazer habitualmente, todo dia, um comprimido. Isso é uma forma de você abordar enquanto você está fazendo o seu diagnóstico. Você quer resolver o sangramento dela por enquanto, você examinou, você não... Porque a gente tem que pensar que também as causas estruturais, elas podem se sobrepor. Você pode ter uma patologia endometrial por anovulação e ter um mioma também. Aí você vai dizer, ah, tem um mioma, está sangrando por causa do mioma. Não, ela está sangrando, pode ser por causa do mioma, pode ser por dois, pode ser pela patologia do endométrio só. E aí, essa é um recurso muito usado e é um recurso que é aprovado pela Federação de Ginecologia e Obstetrícia. É uma coisa assim, é uma coisa prática e bastante usada. Você faz isso, esses 35, durante 5 a 7 dias e, enfim, e depois continua normal. Continua o resto dos 21 dias normais. E aí, a outra, o outro, a outra opção são os progestogênicos. Você fazer progesterona pura. Lembrando que a progesterona não vai ter um efeito tão rápido quanto o estrogênio. Mas, a gente tem que pensar sempre que o etinioestradiol, ainda mais que o estrogênio sintético, ele tem um risco de tromboembolismo razoável. Então, pessoas com história de tromboembolismo ou com suspeita ou por insegurança do prescritor, eu acho que vale a pena pensar nisso, no risco de tromboembolismo com o anticoncepcional combinado. Já a progesterona, não, ela é mais segura. Ali, no próximo slide, eu vou dar as dosagens. E os anti-inflamatórios não hormonais, esses que a gente conhece, é bastante, que são muito antigos e conhecidos, mas eles têm um efeito anti-hemorrágico também, além do efeito anti-inflamatório. É o ibuprofeno, que ele tem, diferente dos outros, até mais potente, ele tem um efeito maior e o ácido mefenâmico. também, que é um melhora em torno de 40%, 60% o sangramento, seja ele qual for. Oi? Na proxeno, pode ser usado também. Pode ser usado também. Eu botei esse ibuprofeno, que são os mais usados, o ibuprofeno, e o outro ácido mefenâmico, que é o antigo pontstã, que as mulheres e as nossas mães conhecem. Mas eles têm um efeito anti-hemorrágico, a gente pensa neles só como um efeito antidoloroso, anticólica, melhorando essas coisas. Não, mas ele tem aqui. E a vedete do momento é o ácido tranhexâmico, que é o transamin. mas o transamin, ele é extremamente usado hoje. Eu acho que ele é bastante usado, mas ele tem um probleminha. A gente não tem ele no SUS, e ele não é barato, e ele precisa doses elevadas, que eu vou botar no outro diapositivo aqui. Mas é um medicamento bastante usado. E o dil medicado, de levonogenia, estrel, que é o Mirena, que é uma coisa que também a gente não tem. E, infelizmente, a gente tem no município, a gente tem, de alguma maneira, tentado sensibilizar os gestores para a gente conseguir botar o Mirena na nossa grade, porque talvez diminuísse muito a quantidade de esterectomia por conta do uso do... Olívio, desculpe te interromper, já interrompendo, o ibuprofeno e o postan nós temos na nossa rede? Temos. Todos os dois? O postan eu não sei se tem, não, tem, só o ibuprofeno, né? Só o ibuprofeno. O ibuprofeno nós temos. Temos. Mas o o ácido mefenâmico, ele não é caro, ele é bastante acessível. Você sabe que eu uso muito os dois para doentes enxaquecosos. É. Tanto o ibuprofeno como o postan. Eu acho que o efeito que o está colocando é uma coisa muito interessante, que é uma coisa vascular. É. Então, eu uso com frequência ibuprofeno ou postan para a crise de enxaqueca. Até as mulheres gostam do postan. Você vê que interessante como tem a ver com a vascularização, né? Tem a ver com... Enfim. Agora, vamos lá. A terapia hormonal geralmente administrada até o sangramento ser controlado, que isso leva em torno de cinco a sete dias e depois você usa de forma cíclica ou contínua. Agora, eu vou falar a cíclica ou contínua, né? Vocês sabem que o anticoncepcional oral, ele foi criado, ele foi inventado em torno da década de 60 do século passado, né? Então, antes, se você for ver as pessoas, as mulheres daquela época, elas tinham toda uma penca de filho, né? E depois do anticoncepcional, as coisas modificaram. Então, o anticoncepcional, na década de 60, que foi uma década de grandes revoluções nos hábitos e na vida, principalmente nas mulheres, né? Foi a época do movimento hippie, a época do movimento em que as mulheres questionavam várias situações às que elas eram impostas pela sociedade e no meio dessa confuséba toda, saiu o anticoncepcional oral. Então, ele foi inventado com 21 comprimidos para sangrar com 28 para mais ou menos fazer de conta que aquela coisa, a mulher não tinha mexido muito no corpo da mulher. Ela continuava sangrando gradicamente. E, de lá para cá, esses anos todos, ninguém questionava ninguém questionava, não, alguns cientistas questionavam, sim, mas eram tidos como pessoas, assim, progressistas demais, que, enfim, não era um consenso a mulher usando pílula anticoncepcional não menstruar. A coisa de uns anos para cá, eu diria em torno de uns 10, 15 anos para cá, isso começou a se popularizar e os medicamentos dos anticoncepcionais passaram a botar em bula. Alguns, poucos têm em bula. Você vê engraçado que tem anticoncepcional, vou dar um exemplo do que não tem em bula e o que tem em bula e é exatamente igual. Vou dar um exemplo muito usado, foi muito usado até há pouco tempo, chamado Yasmin, e o Elane. Eles dois têm a mesma quantidade de etnil estradiol e a mesma quantidade de progesterona. Porém, o Elane, ele coloca na bula que ele, você pode tomar ele direto sem menstruar e sem prejuízo nenhum para a saúde. E já o Yasmin não coloca isso em bula. então, isso parece que não tem uma importância grande, essa coisa da bula, mas é uma coisa que dá uma segurança para o profissional em usar o medicamento daquela ou de uma forma diferente da que está em bula. porque a gente que é ginecologista mais antigo, a gente sempre fez os truques da pessoa não menstruar naquela época que não quer, porque vai casar, porque vai viajar, porque vai fazer a coisa, mas sempre não tinha um respaldo científico para a gente fazer isso, a gente fazia pela experiência. hoje você tem não só esse Elane como vários outros, o próprio que eu falei de 30 ali, que é o Tamisa, que ele tem bula de usar direto sem parar. E isso é um conforto para paciente não menstruar, principalmente para as mulheres que menstruam muito e não tem contraindicação de pílula. vai tomar o anticoncepcional direto, que aquilo não vai causar nenhum prejuízo na fertilidade dela. O máximo que pode acontecer e que vocês devem ver até o anticoncepcional cíclico é você ter um bloqueio do eixo, que o bloqueio do eixo ocorre muito com os injetáveis. Você passar um tempão, é só você para de usar, a pessoa passa um tempão sem menstruar até o eixo se restabelecer e a coisa voltar a ciclar e voltar a ovular. Liv, desculpe te interromper, você, você, é um prazer. Se você quiser que eu interrompa no final, eu posso esperar. Não, não, acho que é mais na hora, eu acho que... Eu vou fazer uma pergunta que não é minha especialidade, eu não conheço. eu vejo alguns colegas da sua especialidade usarem pílulas com menos estrogênio atualmente. Eu queria saber do benefício, se isso é correto ou se não é, mas eu vejo as pessoas usando com menos estrogênio, por quê? Por que isso? Eu falo isso como um neurologista porque na enxaqueca é bom negócio para mim, mas eu tenho medo de pílula. eu vou te falar um negócio, o etnilestradiol, o estrogênio é sintético, por isso que eu falei lá no começo que a gente tem que ter um pouco de coragem de fazer esse protocolo, porque você está pegando uma pílula de alto teor de etnilestradiol, que é o estrogênio sintético, que é o estrogênio que dá o tromboembolismo que a gente todo mundo sabe que a pílula dá tanto o tromboembolismo, que é uma das complicações. Inclusive, desculpe interromper de novo, inclusive o medo da mulher enxaquecosa tomando associado esse estrogênio, porque aumenta o risco dela para acidente vascular cerebral. Exatamente, e o que me conste, é bom que a gente até discuta isso daqui, as mulheres que têm enxaqueca com aura, elas são contraindicada, contraindicação absoluta de usar pílula anticoncepcional conjugada, seja ela com 15, com 20, com 30, com 35. Então, eu não sei direito por que que essa especificidade da enxaqueca, da aura, é tão fundamental para a gente suspender e a gente tirar ela recomendar que ela não use a pílula. Já ela com a enxaqueca sem aura, isso já perde um pouco o valor. Porque com aura a vasoconstricção cerebral é maior. Então, as pacientes enxaquecosas com aura têm uma vasoconstricção importante antes da vasodilatação. e os pacientes que usam os estrogênios, as pílulas que precipitam o trombolismo, associam ao quadro vasculopata da enxaqueca, os dois juntos podem precipitar uma embolia ou uma trombose cerebral. Entendeu? Não sei se eu expliquei mais ou menos. Aquela que não tem aura, que não tem uma vasoconstricção tão duradoura, não teria tanto problema, porque aí é só a vasodilatação. Mas aquelas que têm a vasoconstricção associada ao fenômeno do trombolismo da possível pílula pode precipitar o fenômeno de acidente vascular cerebral. Já vi muitos pacientes, mulheres, com acidente vascular cerebral porque eu era enxaquecosa e fazia isso. Nos Estados Unidos o americano tem muita dificuldade de usar pílula junto com doente com enxaqueca. Mas aí também se não usa a pílula a dor de cabeça é pela gravidez. Mas essa dosagem nesse período curto é uma dosagem que você está vendo o risco benefício, você está optando por um benefício e correndo um determinado risco. Porque desta forma a gente como eu falei anteriormente o estrogênio ele é o que para o sangramento. A progesterone ela vai até parar mas vai parar mais tardiamente corrigindo a causa. O estrogênio não, o estrogênio seja qual for a causa ele vai dar uma melhorada ali na coisa. enfim. E aí você geralmente você com essa dosagem alta de pílula eu sugiro até que fazer um plazil junto com esse negócio daí porque deve dar um enjoo danado nessa 35 de 6 4 vezes ao dia. Mas é o que é recomendado pela Sociedade de Ginecologia de Obstetrícia e em torno de 5 dias. A partir daí não. O sangramento e aí você quando parar o sangramento você faz de forma de 21 comprimidos e se a paciente aceitar você emenda até você pesquisar ter um diagnóstico e tratar aquilo de forma específica. Agora uma outra coisa que essa daí é uma coisa que eu tenho mais facilidade de usar. As progesteronas elas causam uma atrofia de endométrio. As progesteronas de uma maneira geral. A gente tem no mercado as duas mais comuns são essa a amedroxifogesterona 10mg que é o provera o nome de marca e a anoretisterona de 2,5 a 5mg que é o primolute. Você usa ele oral por 21 dias e depois suspende 7 dias para vir o sangramento porque na verdade ela causa uma atrofia no endométrio. Certo? A progesterona micronizada também a gente não tem na rede que é manipulação. Ela tem a vantagem dela não ter duas passagens hepáticas. Então ela tem menos efeitos colaterais e essa nossa coincidíssima aqui a progesterona de depósito que é o acetato de medroxifogesterona 150mg. Esse a gente tem e a gente usa bastante mais do que deve porque na verdade a gente em termos de você usar uma progesterona dessa progesterona de depósito é uma progesterona que tem bastante efeito colateral em termos de retenção de líquido edema do nostalgia e uma coisa importante que é uma diminuição importante na libido. Então é prático porque você toma uma injeção de acho que é 1ml que tem essa ampola você toma uma injeção a cada três meses e isso te dá uma segurança isso vai te levar a amenorréia na maioria dos casos aqui a dose a dose é ibuprofeno de 600 a 800 miligramas a gente tem 600 a gente usar três vezes ao dia ele tem o efeito de inib além do efeito anti-inflamatório ele inib a formação de prostaglandina você procurar usar se você sabe que aquela mulher sangra muito na época da menstruação esse sangramento está relacionado com isso você procura começar um dia ou um dia antes do ciclo menstrual se ela souber isso vai ajudar a diminuir essa produção de prostaglandina então você usa o ibuprofeno três vezes ao dia em torno de no período que ela estiver menstruada em torno de cinco a sete oito dias que isso vai dar um alívio grande a ela e o nosso constan lá que que é o medicamento 500 miligramas três vezes ao dia por um período médio de cinco dias ou até a melhora clínica às vezes a gente quando está no sufoco a gente embrulha tudo faz tudo no pacote que também não é a experiência a minha experiência vou falar para vocês por sinceridade é essa e eu vejo muito ser prescrito isso mas eu é uma uma um medicamento que ele tem uma ação antifibinolítica importante ele mantém o o o coágulo estável por um tempo muito maior causando diminuindo a hemorragia uterina não só a hemorragia uterina como qualquer tipo de sangramento ele funciona ele tem essa ação antifibinolítica né então mantém o o o trombo e diminui com isso o sangramento a dose recomendada aí aí que vai o negócio a caixa tem o comprimido tem 250 miligramas a dose recomendada é uma a uma grama e meia por três vezes ao dia cinco a sete dias é um dinheirinho que gasta né então a gente fica meio assim pressionado para não fazer isso com muita frequência e o tratamento do do e o nosso que veio sozinho aí nessa nessa página é o dil medicado o dil com levonogestrel que a gente tá a gente a gente que eu falo é é os supervisores do médico de família estão fazendo um movimento para a gente ver se a gente bota na rede o dil de levonogestrel porque isso como é que funciona isso ele é um dil que ele libera a progesterona direto no endométrio então o que ele causa ele causa uma atrofia de endométrio então se você tiver uma ovulação e uma fecundação isso não vai acontecer ele causa o espessamento do muco cervical que o espermatozoide não não encontra o óvulo lá não passa pela aquela barreira até chegar lá na trompa para ter a fecundação e ele atrapalha também pela própria progesterona atrapalha a ovulação um outro medicamento que 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 um outro medicamento que a gente tem como progesterona mas essa não serve muito para isso é aquele norestim né que é a noretisterona que a gente usa prioritariamente para puérperas e mas a noretisterona a gente pode usar para mulher não grávida também mulher não grávida mulher que não tem estado grávida a gente normalmente a gente prescreve isso por um tempo depois quando passa ela para de amamentar a gente suspende e passa um anticoncepcional combinado mas é possível se a paciente se adaptou muito bem com esse medicamento e for uma pessoa que tenha uma responsabilidade de ter uma uma continuidade porque a pílula anticoncepcional combinada ela tem uma segurança maior então você tem que procurar tomar ela é num no horário adequado mas não é não tem tanta rigidez quanto você usar a noretisterona que é o norestim a gente usar em mulheres não grávidas mas a gente tem uma grande vantagem que ele leva a menorréia também ele leva a menorréia da mulher não grávida ele tem um efeito o efeito maior é é do do norestim é no muco cervical mas ele também é mexe com o ciclo ele mantém o 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 é adelgaçado e enfim ele ele protege com hemorragia eu queria falar um pouquinho de duas coisas aqui a gente falou de uma de uma causa é vamos falar um pouco de 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 criança normalmente a a a menarca ela vem após o aparecimento do broto mamário em torno de nove anos por ali ela ela dois anos depois de aparecer o brotinho mamário você vem a a menstruação mas é muito comum é muito comum você ter nessas pacientes muito jovens você ter anovulação como você tem anovulação no 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 nas mulheres que vão que estão mais próxima à menopausa então elas não elas não tem uma ovulação completa ela tem só o crescimento de de estrogênio por conta da da primeira fase da ovulação e não tem ovulação aquilo vai crescendo crescendo e chega uma hora que desmorona aquele endométrio e aquele endométrio desmoronando normalmente ele não desmorona para ficar tão certinho como tivesse a progesterona então aquilo fica meio irregular e outra coisa que acontece a menina jovem ela tem uma liberação de prostaglandina extremamente maior do que a mulher mais velha então duas coisas a gente a gente pode primeira coisa que a gente pegar uma uma jovenzinha uma menina é é consagramento primeira coisa que a gente tem que pensar antes disso tudo que eu falei a gente tem que pensar em abuso a gente tem que afastar abuso então tem que examinar sim tem que ver tem que olhar tem que sentir o clima porque infelizmente isso é uma coisa assim que a gente vê não é tão raro assim né todo mundo sabe disso né e muitas vezes isso daí tem um véu de cobertura sobre isso que muitas vezes até a mãe até é difícil você você é fazer esse esse enfrentamento digamos assim mas a gente tem que pensar sempre quando for a primeira vez que uma menina apareceu com hemorragia em vez da gente pensar que ela está com hemorragia por conta do do primeiro ciclo etc que é uma coisa frequente a gente tem que afastar com o exame ginecológico apurado a gente tem que afastar a violência é e tem assim alguns algumas situações que a gente tem que ter um certo cuidado que chama atenção de violência agora de quem está falando em violência eu vou falar na violência continuada algumas vezes a mãe a responsável pela paciente leva a gente para a gente a gente tem que notificar se a gente suspeitar de violência não é preciso a gente assinar e carimbar dizendo que acha que é violência mas a gente sinalizar a possibilidade de e essa sinalização ela tem assim na prática coisas assim simples não precisa ter um sangramento lá você as vezes você vai examinar uma criança normalmente a criança faz a maior dificuldade para você examinar ela nessas partes nessas partes mais genitais da criança quando você vê uma criança muito passiva em relação a esse exame muito complacente digamos assim com a sua atitude então isso chama mais atenção de abuso repetitivo mas eu estava falando do abuso agudo né da gente afastar da mesma maneira que a gente tem que passar o espéculo naquela mulher que está sangrando e diz que não quer ser examinada porque está sangrando a gente tem que ir lá com a pinça de xerron limpar olhar bem o colo dela olhar se aquele sangramento está vindo dentro do útero principalmente nas mulheres mais climatéricas mais naquela e ter na cabeça que é sempre patológico a mulher sangrar um ano após a menopausa é sempre a gente tem que pesquisar patologia uma coisa que foi deixada para eu estava eu vou retornar retornar ao que eu estava falando sobre duas coisas sobre a a a as op né assim do ovário policístico é muito comum e isso gera um problema danado para a menina porque gera baixa autoestima sabe é o próprio pelo muitas vezes ela começa a raspar com gilete e o pelo vai engrossando mais ainda Então, além da hemorragia, ainda tem essa outra história que complica, que a gente tem que estar atento também. Então, o que a gente deve fazer nessas pacientes? Tanto nessa não ovuladora, que é as pacientes da SOP, quanto das mulheres mais jovens, que não querem menstruar, é usar o anticoncepcional oral. O anticoncepcional oral, muitas vezes as pessoas ficam meio preocupadas em dar com uma menina muito nova. E aí a gente tem que ter um certo cuidado nessa prescrição de anticoncepcional, que se você não está dando aval para uma menina de 13 anos, 12 anos, começar a vida sexual ativa. Muitas vezes a mãe, por falta de conhecimento, por escassez de informação, ela acha que aquilo que você está dando, aquela pílula anticoncepcional, você automaticamente está liberando para... E a gente tem que mostrar àquela mãe a diferença dela usar aquilo como remédio e usar aquilo como anticoncepcional. E a gente tem que dar um toque na mãe para, de alguma maneira, a mãe que eu digo, estou acreditando que a criança seja violada pela mãe, é uma situação de proteção daquela menina também de uma gravidez na adolescência. Então, ela melhora extremamente a cólica, que é muito comum, é muito comum, vocês todos já devem ter experiência disso, de meninas que vão para a emergência na época da menstruação. Então, aquilo é uma coisa que sobrecarrega, aí vai, toma aqueles medicamentos lá da emergência e volta para casa no mês seguinte novamente. E aí a gente tem que ter a coragem de propor a esse responsável o uso do anticoncepcional. Ah, mas ela só tem 10 anos, só tem 11 anos. Sim, senhora, não vai fazer problema nenhum. Entendeu? Enfim. A outra coisa é na síndrome do ovário policístico. Além dela ter essa amenorréia e ter hemorragia, ela vai ter esses efeitos androgênicos. Nesse anticoncepcional, que é o mais conhecido, que a progesterona é, ele tem 35, é de etnil-esteradiol. E tem a progesterona dele, é a ciproterona. É o que é o... Não gosto de falar de marca, parece que a gente está fazendo propaganda, mas não é, não. É o mais conhecido, que é o diânio, o selene, enfim, é etnil-esteradiol, e tem genérico, etnil-esteradiol 35, mas a progesterona lá, que essa progesterona do diâne, ela tem um efeito que ela... é muito parecida com a testosterona. Então, ela ocupa o receptor da testosterona que esse cístodo ovariano da mulher, com o SOP, ele produz as células da granulosa ali, elas produzem substâncias androgênicas. E essa progesterona do diâne, ela faz com que... ela ocupa aquele receptor. E aí, a pessoa não evolui no quadro, mas continua, mas não desaparece. O pelo que ela já tinha, não desaparece. Ela evita que tenha mais. Melhora a pele, melhora aquelas coisas todas. E a gente sempre mandar também, ter um cuidado, de pensar que uma coisa piora a outra. Por exemplo, a obesidade atua na anovulação. A obesidade é uma causa de anovulação. O tecido gorduroso, ele funciona quase como uma glândula. Ele retém o estrogênio e fica soltando devagarzinho. Então, desregula o ciclo e faz crescer o endométrio e dá essas coisas parecidas com o ovário policisco, mas que tem obesidade também. Mas é uma obesidade diferente e é uma obesidade que não teria uma morbidade tão grande quanto o ovário policisco. Há uma história de que assope a pessoa não engravida. Antigamente, se fazia até uma cirurgia, uma cirurgia em cunha dos ovários para meio que descascar ele e haver a ovulação. Cada ovulação que não ocorre, a camada externa do ovário fica mais espessa. E isso faz com que a anovulação se perpetue. E você fazendo o anticoncepcional, você está poupando de alguma maneira aqueles óvulos de não ovularem e espessarem só a camada. Enfim, e melhorando esses efeitos androgênicos e melhorando a hemorragia. A esterectomia, ela é indicada e ela é muito feita com muita frequência. Por isso que a gente estava falando nessa coisa do Dio de Mirena, que talvez diminuísse muito as indicações de esterectomia na mulher, que é uma indicação muito grande ainda. É uma indicação muito grande pelo avanço das técnicas anestesiológicas, pelo avanço das habilidades dos cirurgiões em fazer esterectomia. Hoje, a esterectomia é uma cirurgia relativamente é muito aceitável pelas pacientes e a gente indica com muita facilidade. E a gente, muitas vezes, porque é um tratamento efetivo, mas é um tratamento que a gente, eu queria, só para terminar a minha fala aqui, eu queria lembrar duas coisas a vocês. A gente não tem, de primeira, a esterectomia, a curetagem uterina, muitas vezes, ela, além de semiótica, você vê como é que está esse endométrio, como é que está essa celularidade do endométrio, se ela tem chance de fazer um câncer de endométrio no futuro ou não, você é fazer uma curetagem semiótica. Mas essa curetagem é terapêutica também, porque você vai raspar aquilo tudo. Se for uma hiperplasia simples ou uma hiperplasia não complexa, você tirou aquilo tudo, a chance de ela ficar um bom tempo, de vir a menopausa, ela terminar aquilo tudo e ficar bom. Uma coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente vê outra sonografia, é lembrar que a mulher pós-menopausa tem que ter meio centímetro de endométrio. Se ela tiver mais de 0,5 milímetros, 0,5 centímetros, 0,5 milímetros, é sempre confuso, já é um crescimento anormal. Então, a gente tem que pensar em a gente começar a usar, quando as cirurgias retornarem, quando as coisas a gente estiver livre dessa pandemia, a gente tem que pensar na curetagem como uma situação que pode muitas vezes prevenir uma esterectomia. Em vez de você ter uma postura tão radical em relação a tirar aquele útero, você pensar na curetagem como uma coisa terapêutica também. Mas, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém tem alguma pergunta, alguma eu gostaria até de conversar aqui com o Jefferson sobre ele me falasse alguma coisa, essa coisa, que a gente, às vezes, de especialidade, a gente tem umas ideias meio picotadas. Por exemplo, eu sei na minha cabeça que aquela coisa que eu estava falando do anticoncepcional com a aura da vasoconstrição, mas, agora, mudando de um polo ao outro e deitando no mesmo polo, como é que se dá esse quadro todo, do começo da crise de enxaqueca ao final? Como é que a gente faz isso até para a gente ter uma habilidade para mexer com o anticoncepcional de quem já está tomando? É, é aquilo que a gente conversou, a pílula, o estrogênio tem um efeito trombótico, né, na parede do vaso. Então, a paciente que usa pílula anticoncepcional, ela tem mais chance para fazer uma vasculopatia, ou seja, uma trombose cerebral. Vejo pacientes internadas, jovens, que fazem acidente vascular cerebral em uso de pílula, é lógico que entra no diagnóstico diferencial de outras patologias que a gente tem que afastar as causas mais comuns, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e recentemente tem visto muita trombofilia. São pacientes, né, que você também vê às vezes com sangramentos e com abortos durante a gravidez. É, agora naquelas casos não especificadas é a trombofilia. Exatamente, então a trombofilia tem visto demais trombofilia no hospital e a paciente tem que usar a clexane, né, durante a gestação, talvez usar anticumarínicos também, não é isso? Na gestação é o clexane. Tem um outro que eu esqueci o nome que é um... Marevan? Não, não é Marevan, não. Porque parece que o Marevan ele tem um efeito assim, demora um pouco para fazer efeito. Tem um outro anticoagulante oral que você está falando? Oral, tem vários hoje, tem Pradaxa, tem Heliquis, tem Xarelto, que eu queria lembrar. Então tem uma opção de anticoagulantes no mercado que são caros, né? Também pessoas do Sul e pobre não têm, às vezes, aquisição a esses anticoagulantes, só tem o bendito do Marevan. Marevan é um remédio terrível. Para mim, um dos piores remédios que tem para conduzir em medicina é porque você tem que controlar o INR e ele interfere com alguns alimentos, até principalmente com alimentos verdes, com verdura, que negócio aqui, carne, como é que é o nome? Agrião não, esqueci o nome agora, um negócio verde que os mineiros gostam de couve. Então, quer dizer, o mineiro fica chateado quando tem que tomar Marevan, porque aumenta o tempo de coagulação e tal. Então, minha sogra morreu, ela era mineira, detestava que ela tinha que tomar Marevan porque ela tinha fibrilação atrial. Tempos depois esses novos saíram, charelto, e quando ela começou a tomar charelto foi a melhor notícia que ela recebeu, velhinha. Eu falei, senhora pode voltar a comer couve porque o charelto não interfere com Marevan. Bom, mas voltando à vaca fria, na verdade é enxaqueca. Só enxaqueca, porque enxaqueca tem duas fases, tem a fase da vasoconstricção e a vasodilatação. E é pessoal, a cada paciente é paciente. Tem pacientes que tem inicialmente a vasodilatação e começa já com uma dor de cabeça importante. E tem outros que tem a primeira fase que é a fase de vasoconstricção. Esses pacientes que tem a fase de vasoconstricção precedendo a vasodilatação são perigosos porque ele pode fazer uma vasoplegia muito grande do vaso e formar trombo e acima de tudo fazer um acidente vascular cerebral. Por isso que existe uma enxaqueca forma hemiplégica. É uma enxaqueca que simula acidente vascular cerebral. O doente fica com o lado com a fraqueza no braço, com a dificuldade na fala e posteriormente melhora o déficit e aí vem a dor de cabeça. Então, olha só, é uma fase de vasoconstricção e uma vasodilatação. Como a pílula tem, na verdade, o estrogênio pode levar ao tromboembolismo, associado com essa vasculopatia da enxaqueca pode precipitar acidentes trombóticos cerebrais. Por isso que a associação de pílula com quem tem enxaqueca muito frequente, eu estou falando é o que ele está falando, é uma enxaqueca frequente com aura, não é aquela enxaqueca de 6, 6,5, de 4 em 4, 8 em 8, aí não tem perigo. Mas aquela mulher, porque tem mulher que tem enxaqueca quase toda semana, tem mulher que, porra, sofre de enxaqueca mesmo, todo mês. Então, é uma enxaquecosa grave, grave para a gente tratar, aí associa-se possivelmente uma pílula que tem estrogênio junto, aumenta o risco dela do fenômeno trombótico. Por isso que alguns ginecologistas, carinhosamente, parece que agora no mercado tem pílula com menos estrogênio. Estrogênio, tem pílula de 15, tem pílula com 15, a gente só nem lembra do, aquele IAS, né? É. Ele tem 15. Deve ser mais caro, né, Lívia? É bem mais caro. É. É mais caro. E ainda tem agora, eles botaram, agora lançaram, você vê como o mercado ele é cabuloso, né? Agora lançaram, porque não tem uma adesão tão grande à mulher não menstruar, se você fizer uma enquete, olha, minha filha, você quer tomar a pílula menstruando ou não menstruando? 70% vai querer menstruar, porque, sei lá, tem, passa um sei lá na cabeça delas. Mas, e o IAS, ele, 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 ele jogou uma, o laboratório, acho que é Bayer, se não me engano, ele jogou uma, uma, um flex no nome. Então, você escolhe quando você quer menstruar. Se você quer menstruar três vezes ao ano, se você quer menstruar quatro vezes ao ano, então, você tem um flex, aí ele tem uma coisinha, você para lá nos dias, você interrompe e vai. Mas, o mais legal desse mercado de pílula, que é ainda mais caro do que esse, são as pílulas com estrogênio natural, com valerato de estradiol, que é o estrogênio que a mulher produz, que é usado para a reposição hormonal. Nesses compostos de reposição hormonal, se usa, não se usa o etinil estradiol, se usa o valerato de estradiol, mas aí a combinação, a química com a progesterona para se dar com esse estrogênio natural e fazer a anticoncepcional, tem uma certa aderência dessa progesterona com esse... Existe mais de uma dessas no mercado, elas são bem mais caras, que lá é um nome desses. Então, alguns advogam que pessoas com algum risco de tromboembolismo que gostaria de usar pílula usando uma pílula com estrogênio natural, natural entre aspas, natural, que é esse valerato de estradiol, teria um risco muito inferior do que o etinil estradiol, que é esse de 15, 20, 30, 35. E agora com essa maldita Covid, que também é uma patologia que predispõe a tromboembolismo, eu tenho visto também, como vocês também já devem ter bastante pacientes com trombose venosa, até trombose venosa cerebral. Eu tenho visto muita trombose de seio venoso cerebral com Covid em uso de pílula. Olha que problema, né? Então, é um negócio que é uma associação. trombose venosa periférica é toda hora, quase, né? Todo mundo, você vê que as pessoas que internam têm que tomar clexane, têm que fazer profilaxia. Agora, aumenta o risco de uma menina ou de uma senhora que toma pílula e faz a Covid também junto, né, né, Olívio? Aí é complicado. É, essa coisa, se a gente entrar, se desviar um pouco, só um pouquinho, não vou desviar muito, não, só um pouquinho. a gente tem que pensar que nos outros métodos, né? Nos outros métodos, né? O dil de cobre é um excelente método. Que ele não, mas aí tem a coisa do conforto da pila, de diminuir a tensão mamária, de diminuir aqueles sintomas, que o próprio ciclo menstrual, porque, na verdade, se você fosse pensar em normalidade, sabe, normal é você ter engravidar, ter outro filho, engravidar de novo. Então, essa coisa da própria menstruação é um sangramento que não seria considerado tão fisiológico como a gente coloca como sendo. Então, um dos efeitos assim, maléficos da pílula, que não são efeitos em relação diretamente à saúde, mas é a diminuição da libido, né? A gente vê isso com muita frequência, né? Isso aí eu não sabia. Não? Não. Diminui muito, 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 muito. A gente, quando prescreve, a gente não fala para não reforçar. Ainda bem que eu não tenho que tomar pílula, né, Moura? A gente não fala para não reforçar, mas elas vêm com essa queixa. É o importante. Que elas vêm com essa queixa. Doutor, eu não quero tomar mais isso que eu não sabia com o meu relacionamento. As meninas sabiam disso? Sabiam, não? Não. Hein, Simone? Sabia disso? Hã? Que me diminui a libido muito? Não. Sabia, Marília? É. É, né? É, até elas se queixam, né? E tem, e de todas as falas, assim, não é o ministro de óculos que faz, não. O ministro de óculos não é a progesterona que faz isso. Principalmente, a progesterona dessas injetáveis, elas são terríveis, né? Essa curetagem é a seguinte, você vai, você pede o pré-operatório, em vez de você, você, antes de fazer, de pedir a esterectomia, antes de você fazer uma coisa radical, você, se tiver lá, uma hiperplasia de endométrio. O que a gente, a gente tem muito em volta dos nossos modos, o crescimento de umas clínicas populares. Em todos os lugares existe essa coisa paralela acontecendo. E aí, é muito comum, elas vão fazer uma ultrassonografia, e aí as pessoas, aí o ultrassonografia, ah, endométrio, apresentando, de espessura, sugiro endoscopia ginecológica, vidroesteroscopia. Eles escrevem isso porque eles estão em outra realidade. Eles não estão na realidade sua, eles estão naquela realidade lá. E aí, a gente, muitas vezes, desavisadamente, pela aquela indicação do colega lá, ultrassonografista, a gente vai e passa, e não sabe o que para fazer uma esteroscopia. Primeiro, a dificuldade, eu não sei em outros centros, mas a dificuldade, você tem que abrir processo, você tem, é uma coisa que... Tinha. O Antônio P... E a cirúrgica, não é? É. E a curetagem. É, a curetagem é uma coisa que você, o que você faz? Você dilata o colo, você raspa a endosservice, você raspa a endosservice, porque você pode ter uma patologia ali endocervical e bota no vidrinho e raspa o corpo terino. aí você vai ver se tem... E manda aquilo para o estupatológico. Aí você faz no tato, é diferente da... Aqui a gente tem esteroscópio no Antônio Pedro, mas para a gente botar uma paciente para o Antônio Pedro, a dificuldade que é. E para lá dentro, ela conseguir, dentro das pacientes, ir lá e entrar para a esteroscopia. Então, é uma coisa muito difícil na nossa prática. Então, na nossa prática, se a gente tiver um resultado de exame, paciente que sangra ativo, de sangramento uterino, se a gente tiver um resultado de hipertrofia de endométrio, surgir o vídeo laparoscopia, lá no laudo, lá do ultrassonografista, a gente lê que a gente não tem esteroscopia. então, eu não vou passar isso para a senhora porque isso é um exame extremamente caro. Esteroscopia diagnóstica só para ver, isso daí é caro também, mas não resolve. Então, o que resolve seria a esteroscopia cirúrgica mesmo, de você tirar aquele endométrio e mandar aquilo para o exame. O cara vendo lá na televisãozinha com outro aparato. Mas, se a gente não tem aquilo, o que a gente tinha antes daquilo? O que a gente tem que pensar é que essas coisas são muito recentes. São muito recentes. Uma vídeo-esteroscopia, acho que não tem 15 anos, 20 anos, entendeu? E antes existia isso, como é que se fazia? O livro, quando eu era coordenador da CREG, um dos exames mais difíceis de a gente conseguir no Antônio Pedro era uma esteroscopia. não conseguia agendar... Não consegue, não consegue agendar, mas é exatamente isso, por isso que a gente tem que começar, já que a gente não tem, a gente vai fazer uma coisa tão precisa que a gente quer o quê? O diagnóstico da paciente resolver. Então, te botavam lá para a CREG, exatamente por isso, porque vinha lá um endométrio, hiperplasia de endométrio, uma mulher de 40 e tantos anos, quase 50. sugiro videoesterooscopia. Está mais do que certo, mas isso se a pessoa tivesse um plano de saúde ou tivesse um acesso fácil. Aí vai botar isso dentro do Antônio Pedro e do Antônio Pedro para a gente fazer, botar a paciente no Antônio Pedro a gente até consegue, mas a gente tem que fazer um super laudo, porque isso é avaliado e aí a primeira é a filtragem. Primeiro que eles raramente é muito, a vaga não é, tem tanta facilidade, e aí a gente tem que fazer um bom laudo que justifique e lá dentro ainda vai ter dificuldades, as dificuldades no próprio estrutura do hospital. Então, essa curetagem semiótica é uma coisa simples, uma coisa que a pessoa vai e faz e faz isso no mesmo dia, só que caiu de moda. Caiu de moda e as pessoas mais jovens não vêem lá a vida esteroscopia, mas entre a curetagem semiótica que é resolutiva e a vida de esteroscopia que não existe, é melhor a gente fazer uma coisa que exista e resolva o problema das pacientes. Então, gente, olha só, eu acho que esse assunto é um assunto extenso, acho que a gente tem que identificar a nossa paciente, identificar a faixa etária, a gente ter um diagnóstico, sabe? Por isso que, quando eu coloquei aquela coisa ali que o Jefferson até tocou, daquela quantidade de etinio estradiol elevada, a gente tem que pensar, botar a mão na cabeça e pensar, ver a intensidade desse sangramento, se é um sangramento que mereça uma abordagem tão agressiva, que você veja o risco-benefício, enfim, é uma situação que a gente vê e fora os outros exames, você vê como é que o grau de espoliação que dá essa mulher. E, para terminar, a gente sempre tem que fazer a correlação dela com ela mesma. Nunca fazer a correlação dela com você ou com a irmã, a mãe, nada disso, ela com ela mesma. Quando você começou a menstruar, como é que era? Os primeiros anos. Quando é que isso começou? Porque a adenomiose, ela começa depois dos 40 e tal. Enfim, é isso. Se eu te ajudei de alguma forma, eu agradeço. a presença do livro é sempre bem-vinda, uma pessoa extremamente prática, gostei muito, aprendi, e quero agradecer a vinda dele aqui, que não vai ser só essa, já veio duas vezes, vai virar outras ocasiões. agradeço vocês terem vindo, não é pena hoje duas ou três pessoas não puderam vir por questões pessoais, mas valeu muito a pena a nossa conversa aqui hoje, um grande abraço para o Lívio, quero agradecer muito que ele tenha vindo aqui hoje, a disponibilidade dele, e é um parceirão da nossa estrutura do SUS. Um grande abraço para vocês. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau.